Desenvolvido pela Guerrilla Games e publicado pela Sony no ano de 2023, Horizon Forbidden West Burning Shores continua a história de Alloy. Pouco tempo após os eventos de Forbidden West, Silence entra em contato com Alloy e revela que havia investigado os restos da base do Zenith em busca de dados que pudessem os ajudar. E ele descobriu que 13 pessoas da Zenith haviam chegado à Terra, mas eles somente haviam enfrentado 12 deles. Sendo assim, ele informa de que o membro da tripulação restante se chamava Walter Londra, o qual no século passado era um magnata espacial, dono da empresa Heaven. E o local mais provável para iniciarem a sua busca seria no Litoral Ardente, uma região mais ao sul que se encontra devastada por mudanças tectônicas e atividades vulcânicas, onde muito tempo atrás costumava ser Los Angeles. Com isso, Alloy parte voando até lá em sua máquina Eliodo, mas logo ao chegar, ela é pega desprevenida enquanto sobrevoava uma misteriosa torre que atira em tudo que vê pela frente, e com isso, ela cai na costa. Por lá, ela conhece uma garota chamada Seika, a qual pertence à tribo dos Quen, que estavam fazendo uma expedição por essa região, mas se viram presos após um naufrágio que os separou em dois grupos, e a outra parte não fora mais vista desde então. Seika então revela de que as ruínas que Alloy estava tentando acessar é um lugar conhecido como Alto Estelar, e ela poderia lhe ajudar a chegar até lá, mas antes precisaria de sua ajuda para destruir essa torre, pois ela impede de ela procurar pelo seu povo. Com isso, Seika leva Alloy para conversar com seu povo, mas uma vez chegado lá, Seika é acusada por um guarda chamado Hank de roubar o foco do corpo de um vidente, e ainda por cima, trazer uma forasteira até a vila. No entanto, o líder local, conhecido como Almirante Garrett, argumenta de que se o foco a deu alguma dica de como localizar a tripulação, então essa deveria ser a sua prioridade, e ordena que as duas partam para investigar. Seika então agradece Alloy pelo apoio, e revela que a sua principal motivação seria encontrar a sua irmã Kina, que também estava perdida juntamente com os demais membros, e Alloy a informa sobre a sua busca por Londra, mas não a revela maiores detalhes. Sendo assim, as duas vão até a torre, e dão um jeito de destruir o mecanismo que estava destruindo tudo a sua volta, o que as permitiria avançar até o Alto Estelar. Em seu caminho até lá, elas passam pelas ruínas do antigo Observatório Griffith, aonde Londra costumava supervisionar no passado e utilizar como base, e, por lá, elas descobrem de que Londra havia partido em busca de uma antena de transmissão ao norte. Alloy também percebe de que Londra havia capturado os Quen para escavar em busca de dados, e, muito provavelmente, construir uma nave e partir da Terra, visto que ele sabe que esse mundo está fadado a ser destruído. Contudo, ela não revela esse fato para Seika, por achar que ela já estava sobrecarregada demais com a sua própria jornada. Ao retornarem para a vila, Seika se reporta para o Almirante sobre o seu progresso, mas descobre de que parte da tripulação havia exigido que ela perdesse o seu posto e fosse expulsa devido aos seus erros passados. Sendo assim, sem ter muito o que ela possa fazer, as duas partem pelo mar para seguir os rastros de Londra rumo ao norte, e descobre que as coordenadas estão se direcionando para uma colossal máquina antiga denominada Horus. E, por lá, elas localizam uma espécie de complexo aonde Londra poderia estar mantendo os demais, e descobrem de que Londra havia encontrado um modo de ativar os antigos escudos e reativar parte do próprio Horus. Porém, ao elas desativarem os escudos e encontrarem os Quen, elas ficam surpresas ao notar de que os mesmos aparentemente parecem felizes, e ainda perguntam para Seika se a mesma havia vindo se juntar a eles num tipo de culto ao Londra. E, com isso, Aloy decide entrar no jogo deles e mentir para descobrir mais a fundo com o que estariam lidando. Por lá, as duas descobrem que um dos líderes do local, chamado Zet, havia iludido os Quen através de hologramas de Londra que prometiam um futuro grandioso, através de algo denominado de Ascensão, e alguns poucos escolhidos a dedo e que provavam a sua devoção, eram convocados para o Salão da Ascensão e nunca mais retornavam de lá. Sendo assim, elas aproveitam o fato de Zet não estar presente no momento e investigam o tal salão, onde Aloy descobre de que o Horus possui um componente especial que produz tudo o que se possa imaginar, e o Londra estava usando esse componente para produzir peças para sua nave. Contudo, para a nave poder decolar, seria preciso muita energia, mas o propulsor utilizado era totalmente tóxico, o que faria com que grande parte das áreas tribais locais fossem dizimadas com a liberação de um veneno que seria liberado na decolagem. Mas antes que elas possam discutir melhor sobre o assunto, Zet chega até o local juntamente com seus capangas, o que leva a um grande conflito. Após vencerem, Zet as revela de que o povo Quen estava sendo levado para o parque de Londra, que ficava na Península Sul, e com isso, Aloy decide finalmente contar toda a verdade para Seika, a respeito da existência do Nêmesis e a iminente destruição do planeta. Fato esse que a deixa desolada. Nos próximos dias, Aloy passa então a ajudar os Quen a se opor à tirania que Heng vinha fazendo na tribo, e consegue fazê-lo ser preso para pagar por seus crimes, e ela também ajuda os Quen resgatados a lidar com os problemas restantes por eles passarem tanto tempo acreditando cegamente no Londra. Posteriormente, Aloy se reencontra com Seika, a qual permanece totalmente desiludida por sua irmã estar servindo a Londra, a vila terá expulsado, e agora por saber que o mundo iria acabar. Mas Eloy a convence de que elas ainda não podem desistir tão facilmente, e aconteça o que acontecer, estarão juntas nessa até o final. Sendo assim, Seika informa de que há uma nova torre perto desse parque de Londra, o que as impediria de chegar perto, mas ela teve a ideia de usar uma máquina da região chamada Asa Marinha, e isso as faria se aproximar por debaixo d'água. Uma vez no parque, Aloy consegue reiniciar o sistema, e recebe a ajuda da inteligência artificial de Londra, denominada Nova, a qual parece não concordar com os métodos de seu criador, e revela de que Londra está planejando partir da Terra, e levar alguns Quen consigo, além de coletar material genético de outros para realizar uma clonagem. Ela então explica de que Londra planeja usar os Quen selecionados para comandarem ao seu lado uma nova colônia no mundo próximo, como uma espécie de panteão. Mas para garantir de que ninguém iria o trair, ele planejava usar um processo de lavagem cerebral em todos, e, para piorar, Kina ainda tem o papel central de ser a sua nova amante, uma vez que ela fazia-se lembrar de sua antiga esposa. Com isso, Nova revela que já está cansada de servir a Londra, por mais de mil anos, e afirma para Eloy de que as duas podem se ajudar mutuamente, pois ela poderia fornecer o acesso necessário para elas chegarem até o Londra, e, em troca, ela pede que seu código fonte seja apagado, para assim, ela ser desligada permanentemente. Sendo assim, elas avançam até o Londra, e conseguem salvar Kina bem a tempo, de um ataque de uma poderosa máquina, lançada contra elas. No entanto, Londra consegue fugir, e após retornarem para a tribo, e recuperarem as suas forças, elas decidem ir definitivamente atrás de Londra. Contudo, ao irem até o seu esconderijo, elas descobrem de que o mesmo já havia dado a sua última cartada desesperada, e se encontrava dentro do Horus, para o reativar completamente e destruí-las. No entanto, elas o enfraquecem o suficiente, para se filtrar na monstruosa máquina, e finalizar de uma vez por todas, com a ameaça de Londra. Ao retornarem para a tribo, o Almirante Gerrit as agradece, e parabeniza por seu esforço, reintroduzindo assim Seika a seu antigo posto. E Aloy aproveita o momento, para apresentar Seika a Alva, afirmando de que as duas, deveriam trabalhar juntas, para reunir novamente os Quen. E com isso, Aloy e Seika conversam a sós, e declaram o que sentem, uma pela outra, mesmo sabendo que não podem se prender nisso agora, e ainda possuem um longo caminho pela frente. E, posteriormente, ao retornar para casa, Aloy conversa novamente com Silence, onde o mesmo revela, ter analisado os dados, recuperados de Londra, e descoberto sobre as suas teorias, sobre como o Nemesis poderia ser derrotado. Sendo assim, Silence afirma de que Londra, havia feito uma lista, com diversas corporações do século XXI, que fabricavam sistemas de armas, incrivelmente avançadas, e que, se alguma delas, pudesse derrotar Nemesis, com certeza, valeria a pena, uma investigação. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever, para acompanhar os próximos vídeos, e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só, e, até mais! D- Amém.